Vamos agora para o Campeonato Carioca, porque lá no Maracanã, o Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0. No Maracanã, o Botafogo não se intimidou e partiu logo para o ataque. Ribamar se sentia livre. Rodrigo afastou mal e Bruno Silva, por pouco, não abriu o placar para o Botafogo. Nenê teve duas chances, uma atrás da outra. Nesta, por pouco, o atacante não marcou de voleio. Se ele não marcou, pelo menos deu assistência para Jorge Henrique. Ser mais esperto que Jefferson, ele o encobriu e fez Vasco 1 a 0. E quem não conseguiu encobrir Martins Silva foi o Bruno Silva, que ficou na cara do gol. Ribamar também perdeu a chance de empatar. Martins Silva salvou o seu time. E a última chance do jogo foi com essa do Nenê. O camisa 10 arriscou o gol olímpico. Fim de jogo no Maracanã. Vasco 1, Botafogo 0.